Oi gente! Hoje vamos fazer a tão pedida, tão comentada, tão curtida Tag 50 Fatos Sobre Nós! Com um beijo especial para Giovana Diógenes, que foi a primeira a pedir esse vídeo. Então, um beijo Giovana! Vamos começar! Nós estamos no dia 16 de setembro de 2004, portanto temos 10 anos. Ainda? Somos gêmeos, mas isso todo mundo já sabe. O que algumas pessoas não sabem, é que somos gêmeas bivitalinas, ou seja, também chamamos de gêmeas fraternas. A Lígia já explicou isso em outro vídeo, mas eu vou explicar rápido. Gêmeas fraternas são gêmeos que nasceram de placentas diferentes, ou seja, não são iguais. Tereza nasceu primeiro, ela nasceu dois minutos antes que eu, por isso eu sou a caçurinha da família. Nosso signo é virgem. Eu sou muito calorenta. Eu sou muito friorenta. Minha cor preferida é azul. E a minha é verde. Nosso estilo de música favorito é pop. Gostamos muito de Katy Perry, Theor Swift, Mara O'Five, Ed Sheeran, Ariana Grande. É. Nós amamos assistir filmes e seriados. O nosso seriado do momento é o One Super Nighttime. De comida, eu não gosto de carne vermelha, mas eu como frango e peixe. Eu adoro salada, verdura, legumes, essas coisas. E o meu preferido é brócolis. Nossa mãe obriga a gente a comer feijão de segunda a sexta. E o meu preferido, que eu mais gosto, é feijão verde. Mas eu como todos, né mãe? Já eu gosto muito de carne vermelha. Só não suporto o fígado. Fígado pra mim é... Minha carne vermelha favorita é a carne de sol, que é bem salgadinha. E eu não gosto de verduras e legumes. Não como. Só como de vez em quando pra aprender a gostar, né mãe? Eu... A gente nunca comeu frutos do mar, porque o nosso pai tem alergia. E aí a gente tem medo de... Ter alergia também. Já feijão, o meu favorito é o preto. De sobremesa, eu adoro cartola. Pra quem não conhece, é banana frita com queijo, canela e açúcar. E eu também amo bolo de roux. Que daqui de Recife é bem famoso, então vocês têm que escolher. Eu sou a famosa formiguinha da família. Eu como tudo que é doce e o meu sonho de consumo é levar uma torta de chantilly lá. Eu fico imaginando Tereza naquelas cachoeiras de chocolate com a boca aberta, tipo ela tá agora, sabe? É, a minha sobremesa favorita é o petit gâteau, que eu como em todos os restaurantes que vou e faço um ranking dos melhores. Nós não gostamos de refrigerante, de jeito nenhum. Minhas frutas favoritas são abacaxi, maçã e pinha. E as minhas frutas favoritas são banana, morango e goiaba. Os sorvetes favoritos... O meu sorvete favorito é sorvete de menta com chocolate. Pasta de dente pura. É muito bom. E os meus sorvetes favoritos é de mangaba e de gravião. Nós amamos ler. E o nosso vício preferido agora são os livros de Paula Pimenta. Nós já lemos todos os livros dela e estamos aguardando, ansiosos por Minha Vida Fora de Série 3. E até já encomendamos o nosso. É. Gente, à noite eu sou muito pagarela. Muito bem. Principalmente na hora de dormir. Parece que quando eu vou dormir vem assunto na minha cabeça. Tanto que quando minha prima, Carol, vem dormir aqui em casa, ela e a Alice tem que me mandar calar a boca. Eu morro de medo de escuro. Eu não gosto, eu não sei porquê. E eu tenho pavor também a rato, barato, inseto, abelha, cobra. Eu não gosto desses bichos assim. Não. Eu morria de medo de cachorro. Mas agora... Nós temos o nosso pequenino príncipe de Asgard. Tói! Tói! Nós somos ótimas estudantes. E em recompensa, ganhamos boas notas. Ué, cadê Tereza? Tó, você pegou o meu gato. Apenado. Tó, nossa mãe diz que esse é o nosso papel principal. Ser estudante. Confesso que não gosto muito de geografia, mas adoro história, língua portuguesa e matemática. Já eu adoro língua portuguesa, história, geografia, matemática, mas não gosto muito de ciências. Eu durmo abraçada com o meu Pascal, que eu comprei na viagem de Orlando, no parque da Disney. E eu durmo abraçada com Xuxinha, que eu ganhei do meu best, Rafa, no Amigo Secreto, não sei lá. Eu adoro coisas engraçadas no Instagram. Eu acompanho muito o Irônicas Disney, que eu me identifico. E quando eu pego o telefone, eu gosto muito de olhar o Snap. E um que eu adoro acompanhar é o da Camila Continho, a nossa conterrânea. E esperamos um dia encontrar ela por aqui, em Recife. Mas se bem que ela anda mais viajando do que aqui. Né, Camila? Nós amamos viajar. Ah, viajar! Nós gostamos de viajar para conhecer lugares novos. E também queremos voltar para os lugares que já conhecemos. Nós adoramos os Estados Unidos. Já fomos para a Califórnia e para a Flórida. E queremos ir para Nova York, principalmente para a Quinta Avenida, onde tem a loja da American Girl. Nós queremos voltar, nós gostamos também das viagens do Chile, onde conhecemos a neve. De Gramado, onde tem muitas chocolaterias. Do Rio. E do Rio. Ah, nós gostamos de todas. É verdade. Eu sou 2 centímetros mais baixa que Teresa. E eu sou 2 centímetros mais alta que a Lisa. Sério, a Lisa está meio alta. Eu já toquei no agibonha. Eu quero fazer faculdade de gastronomia. Quando eu fico assistindo filme de romance, eu fico batendo palminha e falando... Ah, essas coisas. Como a Teresa está fazendo agora? Quando eu era pequena, quer dizer, desde que eu aprendi a andar, eu andava na ponta dos pés. Tipo, eu pensava que eu era uma bailarina. E até hoje eu ainda faço um pouco isso. É. Nós adoramos brincar de boneca. Eu gosto de brincar como se elas fossem minhas filhas. E eu cuido delas, dou uma madeira, troca a fralda. Troca a fralda. É. Nós sabemos todas as piadinhas do filme Os Vingadores. Diz uma aí. Tu não sabes que usas a cortina dela? Tá, deixa eu ver o meu. Eu sou um Deus, criatura ridícula. Pô, 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 pô. Deus fraco. Nosso passatempo favorito é ler. Às vezes, quando nossa mãe chega, apaga a luz pra gente dormir e eu tava lendo, eu pego a minha luz, auxiliar, boto no meu livro e continuo a ler. Nós adoramos Harry Potter. No jogo do pau ou ímpar, eu sempre prefiro ser par. E eu sempre prefiro ser ímpar. Por isso a gente não briga. Minha princesa favorita é a Rapunzel de Enrolados. Eu já vi esse filme um milhão de vezes. Quando eu era pequena, eu ruía as unhas. Aí, de repente, apareceu uma verruga em mim e a mãe, e a minha mãe, disse assim. Tá vendo? Isso é o que acontece com meninas de rolinha. Vai nascer uma porção de verrugas em você. E não é que depois nasceram duas. Então, o parente rué a unha na hora. A gente gosta muito de enganar descalço no caso. Por isso a gente recebe muita reclamação do nosso pai. Quando a gente vai nas lojas e temos que provar roupas, na maioria das vezes quem provo sou eu, porque a minha maninha aqui tem preguiça. Eu sempre durmo mais tarde que Alice. Porque eu sou muito mais habitada à noite, mas eu também dou um trabalhão pra acordar. Eu não baixo mais jogo nenhum no meu telefone, porque se eu baixar, acho que o joguinho, a musiquinha do jogo fica me irritando por dias, por dias, e aí não dá, eu sempre tenho que desinstalar. Então, não baixo mais jogo nenhum. Sempre que vocês virem comentários, em conversa de WhatsApp, ou em qualquer lugar, tiver muito Emotion, sou eu que estou escrevendo, gente. Eu uso muito Emotion. Pessoal, eu sou muito do tipo perfeccionista, então eu estou fazendo pintar no meu cabelo, eu faço ele mais de um bilhão de vezes, até ele estar do jeito que eu gosto, do jeito certinho, sabe? Eu sou muito indecisa, mas eu não tenho certeza disso. Irônica Disney. Bom, nosso vídeo termina por aqui, esse vídeo da tag 50 fatos sobre nós, e esperamos que todos vocês tenham gostado. Queremos mandar um super beijo pra Nina, do canal Nina do Angelino, e esperamos algum dia fazermos um vídeo juntas, né Nina? Beijo! E para todos vocês, um beijo das Back Anas! Beijo! A Liz não acabou ainda! O que foi, Tereza? A gente esqueceu de mostrar o nosso look. Ah, é verdade! O que vocês acharam do nosso look, pessoal? Ele é super divertido e colorido, a gente comprou ele na última viagem que foi pra Califórnia, em Anna High, no parque da Disney. Aí aqui tem escrito umas palavras. Tem you, you, loud, love, smile. E na barra da calça, tem escrito high e uma carinha feliz. E atrás tem escrito bye e uma carinha triste. E mais beijos para vocês, até o próximo vídeo. Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí,